A Central de Operações dos Bombeiros recebeu um chamado de urgência e emergência às 9 horas 17 minutos de quarta-feira, dia 24 de fevereiro, devido à queda de uma senhora de 81 anos no interior de uma fossa desativada no povoado de Campo Alegre, zona rural de São Gonçalo do Pará. Já no local, a equipe do Corpo de Bombeiros observou que a vítima havia caído de uma altura de aproximadamente 4 metros, devido à rachadura da tampa de concreto armada que protegia a fossa no momento que a idosa pisou sobre a mesma. Após análise da cena, proteção dos socorristas, vítimas e demais pessoas presentes, com utilização de um tripé de salvamento, demais equipamentos operacionais e técnicas de resgate, os militares do Corpo de Bombeiros de Divinópolis alçaram a senhora do fundo da fossa com total segurança. Devido à vítima apresentar dores da perna esquerda e na região pélvica com suspeita de fratura, a mesma foi atendida e encaminhada ao pronto atendimento pela equipe da Unidade de Suporte Básico do SAMU.